Hoje, quinta-feira, 21 de novembro, chegando com mais uma edição do seu Barra Pesada. Um excelente dia pra você já ligadinho com a gente. Bom dia, Elvis. Bom dia, Daiane. Bom dia pra você que tá em casa. Quero te fazer um convite. Fique com a gente até as 13 horas. Muitas informações pra nossa capital do minério. Portanto, já fique ligadinho a partir de agora em alguns dos destaques que você vai ver na edição de hoje. Nós vamos mostrar que o Instituto Federal do Pará promoveu um evento alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra. Foi realizada em Paraguapébas a assinatura do convênio para a implantação do Polo Carajás da Fundação Cultural do Pará. Alunos do IFPA Polo Paraguapébas participaram do Fórum Estudantil 2019. E ainda, Sebrae realiza a Semana Global do Empreendedorismo. O evento acontece em todo o país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Barra Pesada, que já está no ar. Muito bem. Obrigada aí pela sua companhia, pela sua audiência. Se você que já está ligadinho com a gente através da sua RBA TV Band Canal 30, estamos no ar para deixar você muito bem informada. E participe com a gente a partir de agora. O WhatsApp do Barra já aparece aí. Manda a sua mensagem, fala o seu nome, o bairro que você mora e peça o seu alô, né Elvis? Você encontra o Barra Pesada em todas as plataformas digitais, tanto no Instagram, Barra Pesada para o Apebas, quanto na fanpage no Facebook, Barra Pesada para o Apebas. Dê uma curtida e acompanhe todas as reportagens desta quinta-feira. Você vai gostar. Elvis Silva e eu, Daiane dos Santos, assim como toda a equipe do Barra Pesada, já estamos aqui prontos. Apostos para deixar você muito bem informado até as 13 horas. Portanto, fique com a gente aí ligadinho. E a gente começa o Barra Pesada assim. Confrontar atitudes racistas e preconceituosas a partir da informação, do conhecimento, é um diálogo que deixou de ser um tabu nas escolas, hein Elvis? Pois é, Daiane, esse assunto passou a ser um tópico extremamente importante para a construção aí de pensamento social. Em quais as diferenças são respeitadas? Foi assim o propósito que a IFPA realizou na quarta semana da consciência negra. Os detalhes você acompanha agora na tela do Barra. Pelo quarto ano consecutivo, o Instituto Federal do Pará, Campos Parauapebas, promoveu a Semana da Consciência Negra. O principal objetivo é a valorização da história e cultura afro-brasileira e africana e o combate ao racismo. Desenvolver entre o corpo acadêmico do IFPA, bem como a comunidade externa, quem quiser pode participar do evento, mesmo não sendo estudante do IFPA, essa questão da valorização da história e cultura afro-brasileira e africana e o combate ao racismo. O evento estudantil é uma forma de conscientizar os alunos da instituição para a importância dos afrodescendentes na formação social, histórica e cultural do Brasil. A gente está propondo oficinas, palestras, apresentações de filmes, sarau. No caso do sarau, ocorre a apresentação dos estudantes relacionados à produção artística, como poesia, apresentação de música, apresentação teatral e justamente para a gente desenvolver o protagonismo juvenil. O evento, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, contou com uma vasta programação, como palestras, oficinas, apresentações culturais e uma exposição sobre a cultura negra. Aqui nesta sala, os alunos participaram de uma oficina de empoderamento da mulher negra e puderam aprender a fazer tranças, pinturas e o uso do turbante. Estou amando participar, eu não pensei que ia haver tantas inscrições, houve muitas inscrições para estar aqui com a gente, não trouxe todo o meu trabalho para cá para demonstrar para eles, mas assim, trouxemos o tubante, a colocação de trança, falamos um pouco da aceitação em termos e também do preconceito, falamos muito sobre o preconceito e eu vejo que todo mundo está abraçando essa causa com a gente aqui. Quem participou das oficinas ficou maravilhado. A Nathaniele se encantou com a oficina de empoderamento. Estou achando maravilhoso participar desse evento, já é meu terceiro evento, estou no terceiro ano aqui no IFPA e eu acho que é muito importante essa conscientização sobre a cultura negra e estou achando maravilhoso. E agora, você esteve participando, está participando, teve aí a pintura e também o turbante, como é que está a expectativa? Ah, eu acho que eu estou linda, né? Quer se ver então? Quero. Chegou a hora de você se ver, pode pegar aqui o espelho. E aí, gostou do resultado? Muito, amei. Que lindo, né? Parabéns aí a todos do IFPA, foi muito bacana. Com certeza, igualdade, somos todos iguais e o melhor de tudo, levou esse conhecimento para dentro aí da escola, formação e que os nossos jovens cresçam sempre com esse respeito, somos todos iguais. É sim, essa já é a quarta edição aí desse evento alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra que o IFPA vem realizando aqui em Parauapebas. Parabéns mais uma vez, já já a gente vai trazer uma outra reportagem aí falando sobre essa instituição que vem fazendo o diferencial incrível aqui em Parauapebas. E outra coisa que vem fazendo o diferencial incrível é a satisfação que a Clínica Sorriso Ideal está promovendo aos seus clientes. Você aí que está precisando fazer um tratamento odontológico, não deixe para depois, aproveite essa excelente oportunidade do final de ano, porque são as últimas vagas do ano que a Clínica Sorriso Ideal está lançando aí com excelentes facilidades para você realizar o sonho do tratamento odontológico. Confira. Eu vou revelar para vocês o porquê a Sorriso Ideal é a solução em implantes dentais. Nosso protocolo cirúrgico, criado e aprimorado por mais de 10 anos, prima pelos maiores patrões de segurança e conforto para os pacientes. Mas a verdadeira inovação é o que ficou conhecido como implante sem corte. Mas as vantagens é o que verdadeiramente surpreende os pacientes. A cirurgia é mais rápida, a cirurgia é mais segura, o pós-operatório é muito mais tranquilo e você não precisa sair da sua rotina, nem social, nem do trabalho, muito menos com a sua família. Clique agora mesmo nesse link e confira como realizar o seu sonho de realizar os implantes dentares na Sorriso Ideal. A campanha Eu Valorizo Meu Sorriso na Clínica Sorriso Ideal está oferecendo aí oportunidades nunca vistas antes, incríveis, para você cuidar do seu sorriso e fazer o tratamento odontológico que você precisa. Anota aí os telefones, já liga lá, marca a sua consulta, a sua avaliação e fique em dias com o seu sorrisão e a sua saúde bucal. Elvis. 11 horas mais 51 minutos. Fala para você que no dia da Consciência Negra, uma escola municipal de Marabá realizou uma programação com mensagem de não ao racismo e à desigualdade social, Dayane. Pois é, entre as atividades estavam exposições de desenhos feitos pelos próprios alunos da instituição, danças de capoeira e um desfile com alunas da escola também. Foi muito legal, vamos acompanhar como foi. 20 de novembro é o dia da Consciência Negra, criado em 2003, incluído no calendário escolar até ser instituído em âmbito nacional através da lei de número 12.519, de 10 de novembro de 2011. Em alusão à data, esta escola municipal no bairro Araguaia realizou uma programação com diversas atividades. Para essas crianças conhecerem o porquê da cultura da Consciência Negra e a importância que ele tem nas nossas vidas, né? Até porque hoje tem muitas crianças que sofrem de bullying e isso é maravilhoso para acabar com essa situação, porque eles têm que entender que somos todos iguais, que inclusive nós somos a mistura desses negros com os brancos. Entre as atividades estavam exposição de desenhos feitos pelos próprios alunos, danças de capoeira e um desfile com alunas da escola. Jordeane, de 13 anos, aprendeu bem cedo a respeitar as pessoas, independente da cor ou posição social. Eu aprendi que a gente deve respeitar a cor dos outros, a gente não pode humilhar os outros por causa da cor e não pode desrespeitar. E a escola não poderia ficar de fora desse dia tão importante. Estamos culminando o nosso projeto, chamado Projeto Consciência Negra, onde nós chamamos a atenção para a liberdade, para a equidade, para a igualdade de oportunidade entre as etnias. E ontem, no Dia da Consciência Negra, foi marcada aí com tantas manifestações, com tantos eventos bacanas aí, que a gente vem batendo sempre nessa tecla, Elvis. Não é só no Dia Nacional da Consciência Negra que a gente deve falar sobre isso, mas todos os dias, né? Porque infelizmente ainda hoje é possível ver muitos casos de racismo, de preconceito, então tudo isso deve acabar, né? Agora as pessoas estão sentindo-se mais confiantes e seguros para se defender, né? Isso é importante. Com certeza. Uma só cor, uma só raça e um só coração. E todos os dias devemos respeito, porque merece. É isso aí. Para você que está em casa, eu quero falar de sorte. Eu quero falar para você do Carajás da Sorte. Já pensou com 10 reais aí você mudar de vida? Tem carro, tem muito dinheiro, tem giro da sorte. Tudo isso no Carajás da Sorte. Confira. Para fechar o mês legal, nada melhor do que o bolso cheio, não é mesmo? Então veja o que o Carajás da Sorte traz para você. No quarto prêmio, 60 mil reais. Dá para fazer muita coisa, não é mesmo? No terceiro prêmio, 5 mil reais. No segundo prêmio, 4 mil. E no primeiro prêmio, 3 mil reais. Ainda temos os 20 giros da sorte. Aproveita. São duas chances e é só 10 reais. Carajás da Sorte, Emmaus, compre e colabore. Atenção, 60 mil reais em espécie aí nesse domingão para você comprar sua cartela no Carajás da Sorte por apenas 10 reais. Compre a sua cartela e seja você o próximo sorteado. É certeza que no seu bairro tem uma banca do Carajás da Sorte. Para lá, compre a sua cartela, preencha. Quem sabe no domingão o Carajás da Sorte não liga para você dizendo que você foi o ganhador de 60 mil reais. Como vai ser aí o final de ano, hein? Tudo isso se você testar a sua sorte. Daiane. O Barra Pesada faz intervalo e daqui a pouco nós vamos mostrar que foi realizado ontem aqui em Parauapebas a assinatura do convênio para a implantação do Polo Carajás da Fundação Cultural do Pará. São 11 horas e mais 55 minutos. O Silva Barra Pesada volta já já. Doze horas em ponto. O Silva Barra Pesada está de volta. E já quero convidar você a mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, seu nome e o seu bairro para que a gente possa mandar aquele alô para você que acompanha em qualquer lugar da nossa querida Parauapebas. Bom dia, Daiane Elvis. Quero mandar um abraço aqui para vocês. Estou sempre ligada e acompanhando aqui pessoas nota mil que fazem um programa maravilhoso. Só não colocou o nome, Daiane. Sempre tem que colocar o nome. A gente reforça o nome e o bairro que você mora para que a gente possa estar mandando aquele alô todo especial e aí você já peça o seu alô, faça o seu comentário, dê a sua opinião sobre as reportagens que a gente exibe aqui. É importante demais a sua participação porque assim você nos ajuda a fazer o Barra Pesada todos os dias, né? Faz sal, já está marcando presença aqui também no WhatsApp. Faz sal, é telespectador fiel, viu? De todos os dias. Dá um abraço para o Gil Abusado também que está sempre com a gente. Bom dia, Daiane. Bom dia, Elvis. Quero que vocês mandem um abraço aí para as pessoas que estão acompanhando aqui no Guanabara e para quem está acompanhando aqui também o programa que é nota mil aqui no bairro Caetanópolis. Um abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham. Daqui a pouquinho tem mais alô especial. Vai mandando aí a sua mensagem. E antes da gente seguir com reportagem, deixa a gente dar uma dica bacana para você que tem o sonho de comprar a sua motocicleta. Na Yamaha Motoshow você tem a oportunidade que você precisa com mensalidades que vão dar direitinho aí no seu orçamento. Portanto, não perca mais tempo. Aproveite esse final de ano aí com todas as suas economias e vá lá na Yamaha Motoshow comprar logo a sua motocicleta. Confira só. A Motoshow é a concessionária exclusiva da Yamaha aqui em Parauapebas. Conheça nossos planos e adquira sua Yamaha zero quilômetro. Nel 125 cilindradas, 19 e 20 entrada de 2 mil, mais 36 vezes de 354,42. Factor 125 cilindradas, 19 e 20 entrada de 2 mil, mais 36 vezes de 367 reais. Visite nossa loja na Avenida Liberdade número 114. Motoshow Yamaha é mais vantagem para você. Consulte nossos planos da Yamaha Consórcio. É mais vantagem para você, portanto já anota aí os telefones, liga lá para você obter maiores informações ou você pode se dirigir até a Yamaha Motoshow que fica na Avenida Liberdade aqui em Parauapebas pertinho do restaurante Atrio Hotel Esperando. A gente garante. São facilidades e vantagens incríveis para você conseguir realizar o sonho de ter a sua motocicleta. Elves. 12 horas mais 2 minutos e a gente segue de informação e falar para você que ontem no CDC aconteceu a assinatura do convênio para a implantação do Polo Carajás, da Fundação Cultura do Pará. Pois é, Elves, essa situação é considerada um avanço. É uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Parauapebas que está realizando o sonho aí dos agentes culturais do município. Vamos acompanhar os detalhes agora na tela do Barra. A noite foi recheada de manifestações culturais e não era para menos. A cada apresentação era visível o contentamento dos dançarinos, afinal, eles estavam comemorando mais uma conquista para o segmento cultural de Parauapebas. Representantes de vários segmentos culturais e a população em geral notaram o CDC para acompanhar de perto a assinatura do convênio para a implantação do Polo Carajás. A parceria é entre o governo do estado e a prefeitura de Parauapebas. Para os agentes culturais, ter a Fundação Cultural do Pará instalada no município é um grande incentivo para os diversos segmentos. Enquanto produtor cultural local, enquanto cidadão de Parauapebas, enquanto professor historiador e escritor, eu creio que esse momento aqui é resultado de anos e anos de luta dos moradores locais. Olha, é super importante para a cultura local, para a formação da cultura local e essa parceria com o governo do estado, essa proximidade com o governo do estado é maravilhosa, é fundamental. O secretário municipal de cultura, Saulo Ramos, destacou a importância do Polo Carajás em Parauapebas. Estamos muito felizes, eu acho que esse polo vai contribuir para Parauapebas e para a região. Todas as oficinas, todos os cursos que são ministrados em Belém, na região metropolitana, nós vamos levar isso para toda a região através desse polo. A assinatura do convênio foi um momento histórico para o município, que foi o primeiro em todo o estado a implantar o Polo Carajás. 3, 2, 1, vamos aplausos, tá bom? Parabéns! É um prêmio para nós, um prêmio merecido, o governo do presente aqui, o governo do estado conosco, mais uma vez uma grande vitória para nós, muito feliz, feliz demais, é muito bom. Sediada em Belém, a Fundação Cultural do Pará desenvolve suas ações em quatro grandes vertentes, que foram descentralizadas para beneficiar os municípios do interior do estado. Isso é fruto de uma articulação que foi feita com a prefeitura, a gente tem a parceria também da Alepa através do deputado Ibramano, e a partir disso a gente tem condições de estar aqui hoje, dando esse avanço à população. E para celebrar a implantação do Polo Carajás, a atração artística foi a maior expressão cultural do Pará, o rei do Carimbó Pinduca, que destacou a importância da Fundação Cultural do Pará aqui no município. Então, para mim, motivo de muita satisfação, parabenizo o prefeito, parabenizo a quem organizou, e vocês estão ganhando um polo muito bonito, e aí o pessoal da cultura, o pessoal do Carimbó que tem aqui também, e outras culturas, quadrilha junina, o pessoal, olha, chegou a hora para crescer muito mais. Foi uma ótima oportunidade, parabéns, muito obrigado ao prefeito, muito obrigado ao governador. E para completar a comemoração, o público foi agraciado com muito carimbó. Tá aí, então, parabéns a todos da organização desse evento maravilhoso, parabéns à Prefeitura, parabéns à Secretaria de Cultura aqui de Parauapebas, é o Pinduca, que esteve aqui em Parauapebas com essa festa maravilhosa, com certeza com essa assinatura, quem ganha é a nossa cultura de Parauapebas. Isso é maravilhoso. Para você que está em casa agora, são 12 horas mais 7 minutos, eu quero falar para você da Farmabem, para você que está com sua receita na mão, quer comprar o medicamento, está com medo dos preços, não se preocupe, porque na Farmabem tem aqueles descontão, e aqueles parcelamentos lá no cartão Farmabem, que só você vai gostar e mais ninguém. Confira. Sou cliente de Farmabem e faço minhas compras com o meu cartão Farmabem. Com ele, além de eu ganhar descontos, eu acumulo pontos e posso parcelar minhas compras e pagar com até 40 dias. Além de participar de serviços semanais, eu ainda ganho desconto em outros estabelecimentos. E com o meu cartão Farmabem, eu e meu acompanhante pagamos apenas meia entrada no circuito cinemas. E você, está esperando o que para fazer seu cartão Farmabem em qualquer uma das nove lojas da cidade? Drogarias Farmabem, valorizando a sua saúde. Drogarias Farmabem, valorizando a sua saúde. Uma dica para você fazer e obter o seu cartão Farmabem. Seus documentos pessoais, seu comprovante de renda e de endereço. Passa lá na Farmabem, faça o seu cartão. Você já vai sair com o seu limite para fazer as suas compras e ter até 40 dias para pagar. São 12 horas mais 8 minutos. A Daiane agora faz uma entrevista sobre uma feijoada, a primeira feijoada do Arrastão Pai D'Égua, que acontece agora, dia 24. Com você, Daiane. Pois é, é um convite super especial aos telespectadores do Barra Pesada. E para fazer esse convite, estamos recebendo aqui no Barra Pesada o mestre Primo. Ele é diretor de bateria, o mestre. E também o Cicero João, que é o presidente da Escola de Samba Império Arrastão Pai D'Égua. Vai ser realizada a primeira feijoada da Escola de Samba. Vai ser um aquecimento para o carnaval, o lançamento do Samba Rede. Enfim, eles vão falar melhor para a gente sobre esse eventaço que acontece neste domingo. Primeiro, conversar então com o Cicero. Explica para a gente qual é a expectativa desse grande evento, como que está aí a organização. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse é o lançamento oficial do nosso Samba Enredo. Vai ser lá no Lago da Nova Carajás, lá na Tenda do Otazão. A gente todo mundo já conhece. O lugar que a Paraupebra já conhece, né? Sim. E a expectativa é muito grande. É a primeira vez que estamos à frente da Escola de Samba. Vamos fazer um baita carnaval 2020. Uma equipe muito boa. O mestre-primo aqui é o cara que está na frente da bateria. O cara que está botando todo mundo para dançar. E o convite está feito. Dia 24, lá na Tenda do Otazão. Todo mundo convidado. Inclusive, ingressos já estão à venda. Ele já trouxe. Vamos sortear no Barra Pesada, né? Vamos sortear aqui duas cortesias para você brincar o pagode lá, dançar. Conhecer a nossa Rainha da Bateria. O concurso da Rainha da Bateria, né? Sim. Vamos abrir o concurso, porque ele vai falar um pouco também sobre o concurso. Vamos falar então com o mestre-primo, ele que é aí o diretor de bateria, está à frente aí, inclusive, também na organização. Fala um pouquinho para a gente como que vai ser o cronograma deste evento no domingo. Então, assim, boa tarde a todos. A gente vai fazer, a partir do meio-dia tem a feijoada, na verdade, né? Que a gente está fazendo apenas por R$10,00 que a gente está cobrando lá, justamente para estar ajudando a escola. E também vamos ter, a partir das 4 horas, vai estar a participação do grupo Samba Tudo, né? Eles que vão estar com a gente, do Melhor do Samba e do Pagode. E a gente vai fazer também a escolha da madrinha de bateria. Você, menina, aí, a partir de que idade? 14, 17? 18 anos, né? A partir de 18 anos, você que está querendo sair na escola como destaque, como madrinha de bateria, essa oportunidade a gente vai estar fazendo a festa lá. A escolha vai ser lá mesmo no evento, então. Quem vai participar vai estar no evento e vocês vão fazer a seleção lá? Como é que vai ser? Explica melhor para a gente. Lá vai iniciar as inscrições. Certo. Vai ter todo um critério, vai ter um treinamento para as meninas, vai fazer toda uma bateria. Vai ter um segundo evento, que é a final, para escolher a madrinha da bateria da nossa escola. E mais, se você quiser participar conosco, a Parapébastos é convidada para brincar o carnaval com a gente. É só chegar na nossa sede, está situada... Teremos três, esse ano, teremos três galpões. Sim. Três galpões de produção. Um vai ser na Chácara Rio Verde, o outro vai ser na Associação de Moradores do Bairro Rio Verde e o outro vai ser lá no Bairro Guanabara. Então já está preparando aí um material para mostrar para todo mundo, para que toda a Parapébastos venha conosco brincar o carnaval. É o aquecimento, então, já aí para o carnaval, para quem não abre mão de um samba. Então, você também, como que faz para adquirir já apenas R$10,00 o passaporte? Lá na hora ou pode comprar com antecedência? Pode comprar com antecedência também, tem o meu contato, acho que já tem aqui, acho que é o 99555711. E também na hora a gente vai estar vendendo a feijoada. E lembrando também que a gente está convidando todas as escolas de samba, as agremiações e os blocos também. Você que vista a camisa do seu bloco, vá participar, a festa é nossa. Na verdade, a gente está fazendo só, dando um pontapé inicial, né, do lançamento do samba e logo, eventualmente, vai aparecer as outras escolas que vão querer mostrar o trabalho também delas, né? E os blocos também, não é não? Muito bem. Temos alguns blocos parceiros, né, que vai estar com a gente lá. Vai ter a rainha, das rainhas vai estar presente, do carnaval de Paraupebas e a musa do carnaval também, que está conosco também. Então vai ser uma festa por apenas 10 reais, você vai saborear a feijoada e vai se divertir bastante nesse domingão, lá no Lago da Nova Carajás, na tenda do Tarzan. Todo mundo convidado, só reforçando o horário a partir de que horas? A partir do meio-dia. A partir do meio-dia. Está certo então, obrigada pela participação de vocês e parabéns. Contamos com todos vocês lá. Bom evento para todo mundo. Tá, obrigado. Elvis. Um convite feito então para você, telespectador do Barra Pesada, esse aqui eu não vou surchar nada, esse aqui eu já vou guardar. Vai eu e a sogra lá e a mulher para comer dessa feijoada. Para você que está em casa agora, eu quero falar para você da Amamotos, sinônimo de qualidade, em três endereços para melhor te atender. Com aquele atendimento, para você que vai sair na sua moto, precisa fazer a manutenção preventiva, trocar o pneu, fazer a manutenção necessária no motor da sua moto, passa lá na Amamotos que você vai gostar, na rua Sol Poente, tem ali na Rua do Meio e pertinho de você aí na Cidade Jardim também, na Avenida dos Ipês. Confira. Só o que é isso aqui, ó, separação, minha mulher disse que a moto era minha e dela, ela levou a parte dela e deixou só isso aqui para mim. Mas eu vou lá na Amamotos, que lá resolve o meu problema. Amamotos, sinônimo de qualidade, em dois endereços, na Rua do Meio e na Rua Sol Poente. Amamotos, sinônimo de qualidade, passa lá, faça lá a manutenção preventiva da sua moto, você vai gostar do atendimento, dos preços, dos parcelamentos, os mecânicos são os melhores profissionais da cidade. Com você, Daiane. No próximo bloco, nós vamos mostrar que alunos do Instituto Federal do Pará, aqui de Parauapebas, participaram do Fórum Estudantil 2019. E ainda, Sebrae realiza a Semana Global do Empreendedorismo. O evento acontece em todo o país. Meio dia e 14 minutos, o Barra Pesada volta já. Doze horas mais dezoito minutos, para você que acompanha, vamos mandar mais um alô aqui, minha chefe? Vamos mandar alô, está autorizado, pode mandar alô, porque o nosso telespectador merece. Afinal de contas, desde quando começa o Barra Pesada, a gente já libera aqui o nosso WhatsApp, a internet, para que você possa pedir o seu alô, mandar a sua mensagem, inclusive fazer a sua solicitação de pauta. Conta para a gente como é que está a situação aí da sua rua, do seu bairro, algum evento que você queira mostrar. Fique à vontade para acionar a nossa equipe de reportagem, fazer a sua solicitação de pauta. Boa tarde a todos do Barra Pesada, sou a Aparecida aqui do Parque das Nações, mando um abraço para o meu esposo Salomão, está assistindo vocês aí. Um abraço para o Salomão, acompanhando e a Aparecida também, obrigado pela participação. Conheço demais aqui, está participando agora pelo Zap, aprendeu a mexer agora no Zap, é 24 horas conectado, Raimundo. Quem é? Oi, Daiane e Elvis, aqui é o Eudes, pé de cachorro da VS10, estou ligado todos os dias. Me dê umas galinhas, uns franguinhos top, viu? Pé de cachorro, um abraço. É cada apelido que eu vou te contar. De qualquer forma, obrigada demais aí pela participação de vocês, para a gente é importante, a gente ama receber as mensagens de vocês, tá bom? Bom, vamos seguindo com o Barra Pesada, falar de promoção, né? Promoção, falar do Mix Atacarejo. É isso, a Laís já está por aqui. Antes a gente vai conferir um VT, todos os dias você sabe que tem oferta especial. Confira o VT e depois a Laís reforça para a gente. No Mix Atacarejo, o sabor dos melhores frios são aquecidos pelas melhores ofertas. Confira os preços da nossa Quinta dos Frios. Queijo, mussarela, palmares, 1,1549. Leito de frango, copacol congelado, 1,599. Batata congelada, canto, 2,1099. Coxa com sobrecoxa, com doce, lar, 1,489. Margarina vigor, com sal 500 gramas, 1,99. Sábado, dia 23 de novembro. Black Fralda, Mix Atacarejo. Boa tarde a você que está aí em casa. Vamos falar de coisa boa, então vamos falar de Mix Atacarejo. Só lembrando vocês que hoje a gente tem a Quinta dos Frios, amanhã, sexta da carne. E convidar você, papai, mamãe, titio também, né, que compra a fralda para as crianças. Para o nosso sábado, 23 de novembro, temos o Black Fralda. As melhores ofertas em fraldas, você só vai encontrar no Mix Atacarejo. Eita coisa boa, tá aí, é uma promoção atrás da outra e é por isso que a gente gosta, é por isso que a gente recomenda para você, não é à toa, que o Mix Atacarejo é bom no varejo, melhor ainda no atacado, hein. A Chiquinha disse que ele estava com vergonha de falar e não ficou, né, Daiane? Chegou e resolveu. Ela arrasou. E olha, só reforçando, lembrando que dia 29, sexta-feira, será o grande dia, hein. Vai ser o Black Fralda do Mix Atacarejo, você não pode ficar de fora. Jamais. Não pode. Meio dia e 20 minutos, a gente segue com reportagens. Alunos do Instituto Federal do Pará, aqui de Parauapebas, participaram do Fórum Estudantil 2019. O evento foi para debater as prioridades do Auxílio Estudantil 2020, viu, Elvis? Pois é, Daiane, o programa assistencia estudantil, a ERE, do Governo Federal. Assistência aos alunos do Governo Federal e atende estudantes em situação de vulnerabilidade social. O programa auxilia com custeio referente à moradia, transporte e alimentação, entre outras despesas. Confira. Estudante do segundo ano, o Lucas Fernandes é beneficiário da assistência estudantil e recebe uma ajuda de custo para transporte e alimentação. É importante, na minha opinião, porque a gente, como é uma rede federal, a gente acaba tendo uma, e técnica principalmente, a gente está integrado ao técnico, a gente tem uma maior necessidade de participação de eventos, porque são mais oportunidades, porque a gente vai tanto pela área básica quanto pela área técnica. E, consequentemente, por terem mais opções, terem mais eventos, que a gente pode participar, os auxílios para eventos científicos acabam auxiliando, né, acabam nos levando a esse evento e proporcionando uma experiência bacana para a gente. Os alunos do IFPA participaram na tarde da última quarta-feira do Fórum Estudantil 2019. O objetivo do evento foi debater sobre o programa Auxílio Estudantil, um programa que atende estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados nas instituições federais. A assistência estudantil, ela é um departamento dentro do Instituto, tá, e que ela tem um recurso destinado aos alunos com vulnerabilidade socioeconômica. Hoje, no Fórum de Assistência, ele acontece todo ano, e os alunos decidiram qual a porcentagem do recurso destinado a esse setor, que vai ser, qual a porcentagem, quais as modalidades que eles vão gastar. Por exemplo, agora a gente tem a modalidade de auxílio alimentação, auxílio transporte e apoio pedagógico, que consiste em material pedagógico, né, que é o uniforme que eles ganham, que eles recebem, caderno e a participação em eventos. Para receber o benefício, os alunos participam de um processo seletivo. Durante a reunião, os principais envolvidos, os estudantes, decidiram quais as prioridades na distribuição do recurso para 2020, no IFPA Campos Parauapebas. A renda per capita deles não pode passar de um salário e meio, aí eles participam do edital, fazem a inscrição, né, comprovam essa vulnerabilidade e essa renda per capita, e aí eles são classificados para receber os auxílios, tanto transporte, qualquer auxílio, eles só podem receber através de editais. O Elton Aguiar é secretário-geral do Grêmio Estudantil da instituição. Ele fala sobre a importância da participação dos alunos nesta audiência. Porque há a entrada de novas turmas, há a questão de viagem, né, para eventos científicos, o auxílio, o transporte, o auxílio alimentação, porque alguns alunos que entram no campus estão em vulnerabilidade social, ou seja, nem todo mundo pode pagar um almoço, pagar um transporte, ou pagar uma viagem daqui para fora do estado, do país, que seja, para apresentar projeto. O fórum que debate sobre a assistência estudantil ocorre anualmente. O Lucas e o Elton são assistidos pelo programa federal e sabem muito bem o tamanho da importância do auxílio estudantil. Então esses auxílios, para nós que passamos o dia inteiro, são uma mão na roda, justamente porque a gente não tem que se preocupar tanto com a questão financeira. Existem necessidades, duas delas são o transporte e a alimentação. A gente tem que visar o valor desse ano, né, do ano de 2019, e organizar, pensando nisso, nas necessidades dos alunos. A alimentação, que é R$ 10,00, a passagem, que é R$ 3,30, e pensar se vai ou não aumentar, contando com todas as variáveis, né, para atender a todo mundo. É direito, é direito, né, e os estudantes que têm o auxílio estudantil, é um direito deles, né, Eles precisam e merecem, principalmente, por estarem ali, correndo atrás de um futuro, tentando se profissionalizar. Portanto, eles estão mais que certos de estarem discutindo e debatendo esse assunto. Eles estão falando do futuro já de 2020, para que eles possam ficar mais tranquilos, né. Com certeza. Parabenizo pela ação. E se for, de fato, bem fiscalizado, na hora do cadastro, para saber quem realmente, de fato, vai receber o benefício, Porque sabemos que tem pessoas e estudantes hoje que têm condição financeira suficiente para bancar a ida e a volta, E, às vezes, tem familiares e pessoas que não têm condição, e, às vezes, acaba perdendo para o que tem condição. E vale lembrar, se esse cadastro for igual a carteirinha de estudante de Parauapebas, vai virar uma marmelada só. É, vai complicar, realmente. Bom, vamos mudar de assunto, meio-dia e 25 minutos. Antes da gente seguir com reportagens, uma pausa para aquele convite especial para você que acompanha o Barra Pesada. Além disso, a pastora Elba já está por aqui, da Igreja Mundial do Poder de Deus, E ela tem aquele convite, aquela palavra maravilhosa ao seu coração. Boa tarde, pastora. Muito boa tarde, Daiane Elves, e a todos que nos acompanham. Que o Senhor Jesus possa estar derramando muitas bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua casa. E hoje, meu povo, hoje é quinta-feira, quinta-feira da família. E estaremos ali, na Igreja Mundial do Poder de Deus, naquele momento de oração, clamando, levantando as nossas mãos e apresentando a nossa casa ao Senhor Jesus. A Bíblia, no Salmos, capítulo 3, ela diz assim, Davi, ele faz uma oração para o Senhor e diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São muitos que vêm contra a minha vida. Aí ele fala assim, mas o Senhor é o meu escudo, e é o Senhor que exalta a minha cabeça. Davi estava passando por um problema familiar. Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. O seu filho queria o seu lugar, queria o seu reino, e queria a unção que Deus tinha dado para Davi. E Davi estava muito triste com isso, mas Davi sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Então, as pessoas podem até não acreditar nos teus sonhos, nos teus projetos, mas as pessoas vão ter que acreditar na unção de Deus que está na tua vida. Então, creia, creia que o Senhor Jesus pode todas as coisas. No maior momento de dificuldade, você pode olhar para um lado, olhar para o outro, e não ver ninguém para te ajudar. Mas se você olhar para cima, você vai encontrar um Deus que pode todas as coisas. Então, hoje, ainda hoje, a partir das 15 horas, nós estaremos ali na Igreja Mundial do Poder de Deus, Rua F, número 500, bairro União. Estaremos ali num grande clamor pela salvação da família, cuidando daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. O que, pastora? A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, pedindo a proteção do Senhor. São tantas coisas que o seu filho vai para a escola e vai com a proteção de Deus. Você tem que estar a todo momento pedindo a proteção de Deus, porque são tantas coisas que têm cercado os nossos filhos, cercado a nossa família, e nós precisamos estar de pé na presença de Deus, pedindo o auxílio divino. E assim como você está acompanhando aqui, nas imagens, aqui é o povo de Deus adorando ao Senhor Jesus e pedindo a proteção do Senhor para o seu lar. Então, vem estar conosco. Não fica só apenas ouvindo esse convite, não. Hoje, hoje, quinta-feira, se programa. Põe aí na sua agenda, às 15 horas, ou às 19h30, vem estar conosco. Davi estava aflito, estava sendo perseguido, mas Davi disse, Senhor, o Senhor é o meu escudo, é o Senhor que exalta a minha cabeça, é o Senhor que está comigo. Então, creia que não é o lugar que determina a sua bênção, não é o tempo que determina a sua bênção, o que determina a sua bênção é a presença de Deus. Então, aonde você estiver nessa empresa, nesse trabalho, nesse projeto, é a presença de Deus que vai fazer a diferença na tua vida, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Estarei juntamente com o Bispo, com uma equipe de fé, Rua F, número 500, Bairro União, entre a 14 e a 16, Igreja Mundial do Poder de Deus. Não esqueça esse endereço. Que Deus abençoe todos vocês. Tá, e então, se aqui no estúdio a gente recebe uma palavra maravilhosa como essa, imagina lá na Igreja Mundial do Poder de Deus, para você comparecer, o convidado todo especial, né? Com certeza, o Bispo agora é cinegrafista também. É, ele fica aqui filmando, quando ele não está aqui fazendo recadinho. Não filma não, para ver. Ele está aqui só nos bastidores, filmando o Bispo Souza, um abraço carinhoso a todos vocês, e fica então mais uma vez ao convite a você que nos acompanha. Vamos seguir com reportagens? O SEBRAE realiza a Semana Global do Empreendedorismo. O evento está acontecendo, inclusive, em todo o país, viu Elvis? Pois é, Daiane, aqui em Parauapebas, a programação está sendo realizada com apoio da Secretaria de Desenvolvimento e a Sala do Empreendedor. O principal objetivo do evento é capacitar empreendedores do município. Acompanhe os detalhes agora, na tela do bar. Empresários e empreendedores da cidade participam, desde a última segunda-feira, da Semana Global do Empreendedorismo. Programação marcada por uma série de palestras ministradas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Uma semana, na verdade, é global. Em todo o planeta, em todos os países, existe essa semana. E no Brasil, o SEBRAE está sendo o órgão responsável por realizar essa Semana Global de Empreendedorismo. E a gente está apresentando muitas capacitações, muitos temas bacanas voltados à área de empreendedorismo, finanças, para quem pretende ser microempreendedor, também vão ter capacitações na área de vendas. E essa semana está sendo bem produtiva a participação em massa dos empresários e empreendedores locais aqui do município de Parauébas. O evento busca fomentar a criação de um ambiente favorável para a geração de oportunidades de negócio, além de estimular e difundir o empreendedorismo como um estilo de vida. Essa semana serve justamente para isso, para fortalecer o empreendedorismo, para que eles consigam se capacitar para todas as áreas, principalmente na área da gestão, e para que tenha uma melhor tomada de decisão dentro dos seus negócios. A Secretaria de Desenvolvimento é parceira do evento e ocorre na sala do empreendedor, no bairro Cidade Nova. O nosso objetivo aqui é capacitar, orientar, informá-los que eles podem abrir negócios de uma forma fácil e simples e também ter acesso a cursos e palestras de forma gratuita. A Ana Beatriz ainda não é uma empreendedora. Já a Luciana tem experiência no ramo. Ela fabrica e vende seus próprios doces pelas ruas de Parauébas. Para elas, o evento é muito importante, uma forma de conhecer ainda mais sobre como administrar um negócio e ser bem-sucedido. As finanças é o coração da empresa. Se você deixar de se parar, a empresa vem a ter a falência. Então é muito importante você ter esse controle e a importância da descrição de cada coisa. Eu achei muito interessante essa parte. Foi o que me destacou, vim aqui para ter esse entendimento. Eu acho de estima e importância logo, porque o fluxo de caixa é o coração da empresa. E eu não vou mentir que eu não estava sabendo lidar com isso. E eu vim aqui e aprendi tudo o que eu precisava saber. Eu gostei muito. Inclusive, vou participar até o fim. A Semana Global do Empreendedorismo segue até sexta-feira, dia 22 de novembro. Todos os dias, o SEBRAE ministra uma série de palestras e oficinas, com o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora no município. Para participar, basta vir aqui na sala do empreendedor e fazer a inscrição. É gratuito. A última palavra que a gente gosta de ouvir é gratuito. Gratuito. Isso é maravilhoso. E todo mundo, então, pode estar participando. É uma excelente oportunidade que, mais uma vez, o SEBRAE está oferecendo, não só aqui em Parauapebas, mas está acontecendo esse projeto em todo o país. Com certeza. Maravilhoso. A gente segue o Barra Pesada. E, olha, falar para você agora rapidinho aqui da Ponto 1 Celulares, que já está em clima de Black Friday. É isso mesmo. Você que está querendo trocar o seu aparelho neste final de ano, quer um celular novo, ou quer comprar aquelas caixinhas JBL, ou muitos outros acessórios, corre para a Ponto 1, porque chegou novidades. E essas novidades já estão com preços promocionais. Estou falando para você. Baixa o aplicativo Chamou Chegou para você contar com um atendimento no conforto do seu lar. Chamou Chegou. Isso mesmo. Se você quer comprar um aparelho novo, ou se seu celular quebrou e está sem tempo de sair de casa, é só baixar o aplicativo ou chamar no nosso WhatsApp, que a Ponto 1 faz um orçamento totalmente grátis. Busca e entrega sem você sair de casa. Chamou Chegou. É a Ponto 1 facilitando sua vida. E ainda temos os 50 primeiros clientes, vão ter 10% de desconto e não vão pagar a taxa e a entrega. Ponto 1, sua primeira opção. A Ponto 1 Celulares é a sua primeira opção. Fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Então não deixe baixar o aplicativo, porque através do app, aqui você vai conhecer os produtos que estão na promoção e vai acionar a assistência técnica sem você precisar sair de casa. Vale a pena demais. É por essas e outras milhares de razões que a Ponto 1 Celulares é, sim, a sua primeira opção. Elvis, antes da gente ir para o intervalo, vamos mandar alô para quem está participando. Eu sei que muita mensagem está chegando e vamos, inclusive, sortear um par de ingressos hoje no final do Barra Pesado para você que quer participar da feijoada lá do Arrastão Paidegua. Olha aqui. Mostra aqui, Daílson, para a gente mostrar para o pessoal que vai estar concorrendo ao par de ingressos para você garantir o seu passaporte e comer essa feijoada gostosa agora domingo lá com o pessoal do Império Arrastão Paidegua. Unhas lindas, hein, Daniela? Pois é, não fala não. Quero mandar um abraço aqui para todos que estão acompanhando. Oi, bom dia. Meu marido perdeu todos os documentos dele. O documento da moto já ajuda a se encontrar, viu? Sim, então... O nome dele é Alessandro Peixoto dos Santos. Para você que encontrou, entre em contato aí, ó, no 991-84-9944. Repetindo, 991-84-9944. Olá, me chamo DJ Raílson Marley. Manda um abraço aí para mim que estou completando o aniversário hoje. Não, é meu amigo Braiman que é aniversário dele hoje. Tá aí, parabéns, então. Feliz aniversário. Só sobre o documento rapidinho, Elvis, você pode estar deixando também aqui na portaria da RBA TV que fica no bairro Jardim Canadá e assim que chegar o documento a gente vai estar ajudando, fazendo a divulgação, tá certo? Com certeza. Oi, boa tarde. Sou a Valdirene. Manda um abraço para nós aqui no bairro União. Abraço para você, Valdirene. Todo mundo no bairro União acompanhando o Barra Pesada nesta quinta-feira. Mandar um abraço para o Ivanaldo Lindoso que está sempre assistindo o programa aqui do Barra Pesada, mas vou mandar um abraço aqui daí. Ele pega o celular porque está chegando muitas mensagens no celular dele pedindo alô também. Vamos ver, então. O diretor já está chamando a gente. Colocou o nome. Daqui a pouco tem mais alô para você. A gente volta já, já. Não sai daí. Muito bem, de volta com o seu Barra Pesada nesta quinta-feira, dia de TBT, né? Quinta-feira todo mundo está lá no TBT da vida colocando as fotos antigas. Muito obrigada sempre você que se liga com a gente. Para você que está em casa, eu quero falar para você agora da KL Eletricidade. Para você, eletricista, que compra com frequência e quer ter aqueles descontos, passa lá na KL Eletricidade. Você vai gostar dos preços. E o melhor de tudo, quer aquela economia em lâmpadas, florescentes, decoração em luminários para a sua casa? Passa lá na KL Eletricidade. Confira. A KL Eletricidade tem uma novidade para você. Ela mudou para o lado e agora está com uma loja mais ampla, mais confortável para melhor atendê-lo. Venha nos fazer uma visita. Temos um mix grande de lâmpadas, luminárias, cabos e tomadas. Se você precisa comprar um padrão para a sua casa, aqui é certeza de bons negócios. KL Eletricidade fica localizada na Avenida Liberdade, número 234, Bairro da Paz, Parauapebas. Pertinho de você, aqui no Bairro da Paz, bem pertinho com aqueles descontão. Para você, eletricista, que chega e quer fazer as suas compras, passa lá, que tem parcelamento no cartão também, tem um bom atendimento para você. É isso aí, então. Todo mundo ligadinho, porque além do Barra Pesada deixar você informado, a gente traz dicas muito importantes e o que é melhor. São de segmentos diferenciados e assim você conta com todas essas prestações de serviços e produtos com as dicas que o Barra Pesada oferece para você. Com certeza. Coisa boa. Vamos ler mensagem, diretor? É para ler mensagem, fazer o que agora, diretor de Alquim? Fala com a gente aí. Olá, Elvis e Daiane, quero participar dos tickets da feijoada. É a dona Josefa dos Santos dos Anjos e aqui quem fala também é a Ludmilla e a Évoli, que está acompanhando. Boa tarde, sou o Adriano do Bairro Liberdade. Um abraço. Um abraço, então. para a dona Josefa, para todo mundo acompanhando. Vamos de reportagem? Teve início no dia 13 de novembro a exposição Natural de Onde Venho. É o nome da exposição que acontece no Centro de Desenvolvimento Cultural, Elvis. Pois é, Daiane. Os quadros foram produzidos por estudantes de 4 a 5 anos da Escola Municipal Teotônio Vilela em Canaã dos Carajás. A exposição também acontece na Casa da Cultura em Canaã dos Carajás até o final de dezembro. Os detalhes você confere agora na tela do bar. Os quadros foram produzidos por estudantes do 4º e 5º anos da Escola Municipal Teotônio Vilela em Canaã dos Carajás. As obras foram supervisionadas pela professora e artista plástica Celeste Mendes, que lembra que a produção das obras aconteceu em parceria com os alunos. Eu sou artista plástica por apreciação e experimentação. Eu não tenho nenhuma técnica. Eu aprendi com as crianças enquanto elas tentavam aprender comigo. Elas traziam uma folha, eu levava um cipó, outra levava uma pedra. Aí os projetos são amparados pela Secretaria Municipal de Educação. Aqui pelos corredores do Centro de Desenvolvimento Cultural, o público poderá acompanhar as obras que estão representadas em oito quadros. Todo o material utilizado para a produção foram trazidos pelos próprios alunos. e cada um tem uma temática. Ele representa, após as queimadas intensivas que teve aqui no estado do Pará e como em todo lugar que vocês sabem, aí depois da queimada veio a primavera e veio os frutos. A primeira que, lá perto da escola, de fruto que deu foi a jabuticaba. Depois de tanta queimada, depois de tanto trabalho das crianças, trabalhar a queimada, veio a primavera e veio eles. Aí veio a jabuticaba, a gente trabalhou a híbrida, porque ela dá bem pequenininha, ela não cresce tanto, ela dá em chacra, ela dá em vasa, ela dá em sítio. E aquelas grandes, ela demora até dez anos para dar. Fernando Guerra é o curador responsável pela exposição e conta como ficou sabendo do trabalho da artista plástica. Bom, eu fui numa reunião no gabinete do prefeito de Cana dos Carajás e na sala dele tinha exposto um quadro maravilhoso que eu fiquei encantado. Eu questionei para ele de quem era aquele quadro e ele falou de uma professora da rede municipal de Cana dos Carajás. Eu falei, como assim? Eu fui atrás da professora Celeste, da artista Celeste, e soube que ela tinha quadros espalhados por todas as repartições públicas do município de Cana dos Carajás. E aí a gente foi recolhendo esses quadros, reuniu mais de treze obras lá em Canaã e colocou eles no devido lugar deles, que são as paredes das galerias e dos corredores dos centros culturais. A exposição também acontece na Casa da Cultura em Canaã dos Carajás até final de dezembro. A procura lá está maravilhosa, porque as crianças contam para os amiguinhos que tem quadro deles exposto na Casa da Cultura. Então toda a família vai procurar esses quadros, porque é um conjunto, uma construção coletiva de crianças e da professora. Então a cidade toda está muito comovida. A gente recebeu mais de 1.500 vitas nessa exposição lá em Cana dos Carajás. A exposição aqui em Parauapebas segue até o final de janeiro de 2020. O Centro Cultural de Parauapebas está aberto de segunda a sexta, de 8 às 18, não paga nada para entrar aqui. Tem oito obras lindas, toda a família está convidada, até 31 de janeiro está aberto para vocês visitarem. Tem muito tempo para visitar, até 31 de janeiro. Então vamos lá dar essa valorizada aos alunos que se empenharam, se esforçaram e estão lá expondo os seus trabalhos, os seus talentos. Lindo demais, né? Quando se tem evento assim é que descobrimos o tanto, a quantidade de artistas que nós temos escondidos aqui. Escondidos no bom sentido, eu falo. Tanto na nossa região quanto aqui em Parauapebas, nós temos vários, mais vários artistas talentosos que uma vez sendo reconhecidos, pode estar inacionalmente. Talentos que precisam ser descobertos, né? A gente segue com o Barra Pesada a falar para você que precisa de um medicamento manipulado. É a Fórmula Ativa esperando você com os melhores produtos para você cuidar da sua saúde. Veja só. Fórmula Ativa, a maior e melhor farmácia de manipulação da região. Maior estrutura, equipamentos modernos, alta tecnologia, produtos inovadores. Proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos. Contamos com uma equipe altamente especializada, além de dermocosméticos e produtos de nutrição para a sua beleza e bem-estar. Fórmula Ativa, farmácia de manipulação. A fórmula da sua saúde e bem-estar. A fórmula da sua saúde e bem-estar. A gente que vem falando aqui sobre a Fórmula Ativa, você já deve imaginar que lá você vai encontrar muitos produtos para você cuidar, inclusive valorizar ainda mais a sua beleza. E olha, a Fórmula Ativa, nesta reta final de ano, está trazendo para você que pretende perder peso, que pretende cuidar ainda mais da sua saúde. Neste final de ano, está trazendo uma inovação maravilhosa para você. Tem as fotinhas aí, diretor? Olha só. O nome da campanha é Toda Mudança Conta. Esse é o nome da campanha, o projeto que a Fórmula Ativa lançou. E dentro dessa campanha, você vai ter a oportunidade de adquirir produtos incríveis, tudo para você perder peso, para você tirar aquela retenção de líquido, enfim. Anota aí o WhatsApp que está aparecendo, que é o novo WhatsApp da Fórmula Ativa, para você já entrar em contato lá e obter maiores informações sobre essa campanha que eu estou falando para você agora. É o momento de você, de uma vez por todas, conseguir perder peso, conseguir ficar em dias com a sua saúde. Você que tem problemas de intestino preguiçoso, você que tem retenção de líquido e muito mais. É o momento de você adquirir esses produtos maravilhosos que já estão disponíveis com preços especiais. Na Fórmula Ativa, Rua 14, bem de esquina, no bairro União. Que bacana. Quero mandar um abraço aqui para a Dona Irene do bairro Novo Lisões. Dona Irene, minha chegada. Um abraço para a Dona Irene. Gente boa demais e telespectadora fiel do Barra Pesada. Mandar um abraço aqui para a Jéssica do Tropical 2, que está acompanhando aqui o Barra Pesada. Olha só, Daiane, tem uma aqui. Alô, bairro Tropical está sem água há três dias. Estamos sem água para nada. Olha aí, atenção ao Saep, o pessoal do bairro Tropical. E por falar nisso, Elvis, acaba de chegar uma nota aqui para a gente, porque na terça-feira desta semana nós mostramos uma reportagem sobre os moradores do bairro União reclamando pela falta de água. A nossa equipe foi até o local, ouviu a insatisfação dos moradores. É claro, nós entramos em contato com a equipe da assessoria de comunicação do Saep e a gente teve um posicionamento, que eles iriam fazer reparo e já temos uma outra nota que está dizendo. Após a reportagem, uma equipe do Saep foi ao local para identificar o motivo da água não subir para os reservatórios e para a nossa satisfação, o problema foi solucionado. Os moradores agradecem aí ao Saep e a gente da RBA TV também agradece aos moradores por confiarem no nosso trabalho e nos acionar para que a gente pudesse estar ajudando dessa forma, né Elvis? Boa tarde, por favor. Pede para a Celpa vir ajeitar esse poste que está caído no chão há mais de cinco dias, um risco enorme. Já ligamos e ninguém veio aqui na Celpa. A Rua B entre a Avenida dos Ipês e a Rua G, no bairro Cidade Jardim. É a Lei de Anne, que fica ali na Rua B entre a Avenida dos Ipês e a Rua G. Eu acho que tem como resolver a Celpa chegar lá de imediato. Pede para a rua completa, os moradores, atrasar a conta de energia que vocês vão ver três viaturas e paralisa e pede para arrumar logo. Para cortar é ligeiro, eles vão. É rapidão, é rápido de voo. Está aí então, Barro Pesado aqui recebendo as suas mensagens, lendo aqui em tempo real a sua participação. Muito obrigada, né? E você já notou aí na sua agenda, Elvis, que dia 8 tem uma programação? Dia 8 de dezembro tem uma ótima programação para você que acompanha o Barra Pesada. É o Churrascão Beneficente para você aí que quer um domingão de alegria, com muito futebol, parquinho infantil para criançada. Logo depois tem um almoço liberado e no final da tarde tem muitas atrações locais. E com ele, amado Edilson, que faz muita gente sofrer na sofrência de música. Então, tudo isso, basta você ir ao evento ali no Espaço Bola e Viola, no Vila Rica, e a entrada é 2 kg de alimento. Se for fazer uma soma em capital, dá em torno de 6 a 7 reais 2 kg de alimento. Confira. Vem aí, o segundo churrascão do Zé do Bode. Garanta sua entrada com apenas 2 kg de alimentos não perecíveis. Um dia inteirinho de muita diversão para você e sua família. Muitas brincadeiras para a criançada. Torneios de futebol. E churrasco liberado. Tudo isso ao som do melhor da vaquejada. Com a presença confirmada de amado Edilson, é dia 8 de dezembro, no Espaço Bola e Viola, no bairro Vila Rica. Garanta sua entrada com apenas 2 kg de alimentos não perecíveis. E participe. Realização. Zé do Bode. Apoio. RBA TV Parauapebas e Arara Azul FM. Eita, vai ser bom demais. Dia 8. Dia 8, você é o nosso convidado. Participe, não fique de fora. A gente vai fazer o intervalo e volta já. Não sai daí. 12 horas, mais 55 minutos. Já estamos de volta. De volta com o seu Barra Pesada. Agradecendo aí a sua companhia e a sua audiência. Daqui a pouquinho, inclusive. Olha, estou escutando, viu? Escutou a musiquinha e ele já começa a dançar, né? É maravilhoso, viu, Daiane? Porque não é sexta-feira ainda. Quando for sexta-feira? E a audiência tem esse Barra Pesada. Eu tenho andado nos bairros da cidade. As pessoas têm falado demais. Manda um abraço para a Daiane. Manda o meu abraço. Eu te assisto todo dia. Uma das maiores... Não. A maior audiência da portência da televisão. E é por isso que a gente agradece muito aí a sua companhia, a sua fidelidade de todos os dias, hein? Barra Pesada, segue falar para você agora da Mil e Umas Sapatilhas. Você já conhece a Mil e Umas Sapatilhas? Ainda não? Pois pode ter certeza que você já está perdendo tempo. É uma loja linda, incrível, que tem milhares de modelos de sapatilhas com preços pequenininhos e preste atenção, porque ainda você tem a oportunidade de ganhar uma renda extra. Você pode ser também revendedora da Mil e Umas Sapatilhas. Confira. Amiga! Você já conhece a Mil e Umas Sapatilhas? Conforto, qualidade e variedade. E o melhor de tudo, qualquer sapatilha, apenas R$ 45,00. Temos escarpão, anabela, tênis, sapatilha infantil, chinelinhos e muito mais. E que tal ter uma renda extra com a sapatilha queridinha das brasileiras? Temos condições especiais para atacado. Vem pra Mili! Avenida do Comércio 36, Rio Verde. WhatsApp 991070030. Passa uma visita na Mil e Umas Sapatilhas, reforçando o endereço pra você. Fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Vale a pena demais. Inclusive, você pode se presentear ou presentear quem você ama, porque os modelos são lindos e o preço vale a pena demais. A gente segue com o Barra Pesada. A gente estava falando agora há pouco que vai ter sorteio, né? Sorteio aí de dois ingressos. É um par de ingressos. Um sortudo só que vai poder ir na feijoada neste domingão aí com todo o pessoal da Escola de Samba, Império Arrastão Paidegua. A gente vai ser massa demais esse evento. Já está no jeito, diretor? Vamos saber então quem foi o sortudo ou a sortuda, Aels. Quem foi o sortudo que levou aí um par de ingressos pra primeira feijoada do Arrastão Paidegua, final do número 6330, foi o Driano do bairro Liberdade 1. Oh, é Driano, hein, do bairro Liberdade. Parabéns, então você ganhou. Pode vir aqui na emissora buscar o seu par de ingressos pra você participar da feijoada. Quero mandar um abraço aqui pro Vitor Emanuel do Pop Clube, que tá sempre ligado. É isso aí. Muito obrigada a todo mundo e olha, já fica ligado também nas lojas credenciadas da promoção Natal RBA pra você concorrer a um carro, a um zero quilômetro. Veja só o recado. Já começou a promoção Natal RBA e pelo quarto ano consecutivo chega com uma super premiação. Compre nas lojas credenciadas, preencha o cupom e concorra a um carro zero quilômetro. Vários eletrodomésticos, além de muitos prêmios surpresas incríveis. E você, empresário, faça parte desta promoção que já é sucesso garantido. Entre em contato com os nossos representantes comerciais e faça parte dessa promoção, que é sucesso garantido de vendas. O sorteio será transmitido pela RBA TV para o Apebas no dia 8 de fevereiro de 2020. Não fique de fora. Promoção Natal RBA. O seu Natal mais feliz. Lojas credenciadas Adonai Fashion Moda Evangélica. Com a gente também, Alvorada tem de tudo. Atacadão Careca. Biotece Laboratório. Você pode comprar também na Marcovel Mitsubishi. Mamacol. A Paulistinha. Supermercados Verdurão. São muitas empresas, só materiais para construção. Esteio materiais para construção, forte da sua construção. André Motos. Mega Calçados. Para casa, materiais para construção. VIP Calçados. RC Construtora. Mecatron Elétrica e Automação. Supermercado Madri. Artes Fortas. Moda Mix. Casa Forte, casa em construção. Luiz Motopeças. São muitas empresas. Muitos parceiros, né? Pois é, então dá tempo de você ainda que é empresário, quer credenciar a sua empresa. Entre em contato com a equipe do Departamento Comercial da RBATV, pois os seus clientes vão estar concorrendo a um carrão zero quilômetro, além de muitos outros prêmios, hein? Vamos embora. Vamos embora. A Barra Pesada fica por aqui. A gente agradece a sua paciência, a sua audiência maravilhosa de todos os dias. Fera do Esporte está entrando em campo. Com certeza. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus amanhã. Beijo para você. Deus te abençoe. Deus te guarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.